A função receita diária em reais de determinada empresa de consultoria financeira é dada por R de X igual a 750X, em que X representa o número de consultorias realizadas por dia. Seja a função custo diário, ou seja, CX, em reais dessa mesma empresa, dada por CX igual a 250X menos 10 mil. O número de consultorias que precisariam ser realizadas por dia para que fosse obtido um lucro diário LX, definido como LX igual a RX menos CX, de 5 mil reais, é igual... Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse probleminha é encontrar a função LX, a função do lucro. Como é que a gente vai encontrar essa função do lucro? Já deu ali a lei de formação. Vai ser o R menos o C. Qual é a função R? Ó, 750X. Menos a função C, ó. 250X mais 10 mil. Tranquilão, tranquilão. Então, LX vai ser igual, faz a continha, 750X menos 250 menos 10 mil. Aí, qual é a jogada? Fazendo ali o cálculo, eu encontro a minha função do lucro. 750X menos 250 vai dar 500. Vai ficar 500X menos 10 mil. Agora, vamos entender a questão. O que ele está perguntando? Para ele ter um lucro de 5 mil reais, qual o número de consultorias necessárias? A ideia é essa. Ó, vamos lá. Já vou jogar aqui na função, tá? Para ele ter um lucro. Pergunta é essa. Para ele ter um lucro de 5 mil reais, quantas consultorias seriam necessárias? Então, função rima com substituição. Quando eu colocar o 5 mil no lugar do lucro, consequentemente, resolvendo a equação, eu encontro o número de consultorias. Aí, irmão, é correr para o abraço. Zero trauma. Já está tudo ali bonitinho. Vai ficar 5 mil. Deixa eu ver se cortou ou não. Vai ficar 5 mil, ó, igual a 500X menos 10 mil. Deixa eu sair agora que vai acabar cortando. Letra de um lado e o número do outro. Cabeça de gelo. Ó, zero trauma, zero estresse. Ó, tudo lindo. 15 mil é igual a 500X. Facão, né? Pou, pou, ó. Pou, pou. Pou, pou. Enxugando a bagunça. Ficaríamos com 150 igual a 5X. Então, X vai ser igual a 150 dividido por 5. X igual a 30. Então, para ele ter um lucro de 5 mil reais, ele precisa ter 30 consultorias. Precisa fazer 30 consultorias. Resolhando lá a nossa opção, questãozinha linda, né? Gabarito, letra E. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau. Tchau.